Oi, eu sou a Poli, jornalista por formação, produtora de conteúdo e redatora por produção e uma pessoa que escreve por paixão. E, além disso, eu sou mestra e doutora em processo de manifestações culturais. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje fazendo parte deste projeto que comemora os 10 anos do nosso PPG, especialmente porque eu fiz parte não só da primeira turma do mestrado que iniciou em 2010 e concluiu em 2011, mas também da primeira turma de doutorado que iniciou o curso em 2015 e concluiu no início de 2019. Mas, além disso, eu também fiz parte da primeira turma da especialização em História, Comunicação e Memória do Brasil Contemporâneo, que foi o curso que deu origem ao PPG. Quando eu falo aqui em nosso PPG, é porque eu me sinto parte dessa comunidade, mesmo fazendo mais de um ano que eu já concluí o curso. E isso acontece porque a proposta interdisciplinar foi praticamente um divisor de águas na minha vida. Quando eu fiz a especialização, foi quando eu entendi que eu não poderia ficar fixa em uma área de conhecimento, que no caso seria comunicação. aquilo já não servia mais pra mim. Então eu retornei pro mestrado e depois pro doutorado, porque eu precisava ir além da comunicação. Eu tinha essa necessidade de agregar o conhecimento que as diferentes áreas de estudo que são incluídas nesse escopo interdisciplinar do curso. E foi isso que fez com que eu me tornasse não só uma profissional melhor, essa profissional que eu sou hoje e que usa todo esse conhecimento dessas áreas. Seja História, Antropologia, Sociologia, Filosofia, Literatura, a própria comunicação, letras, artes, que usa todo esse conhecimento na minha prática profissional no dia a dia. Mas também eu entendo que eu me tornei uma cidadã melhor, uma cidadã mais consciente, que tenta enxergar como dizem, fora da caixa, que tenta ir para fora da sua bolha. E com certeza a interdisciplinaridade dos cursos e dos conhecimentos que eu adquiri nesses praticamente oito anos de estudo ajudou muito nesse sentido. Me ajudou muito a estourar essa bolha e impactou de forma positiva na minha vida. Eu quero deixar aqui o meu abraço para todos os colegas, para todos os professores e professoras e também para toda a equipe da Universidade Prevale e parabéns para todos nós.